Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando espiritismo O grande educador Com Heloísa Pires Filha de Herculano Pires O grande educador O pai era mesmo O pai é demais Nem fale ainda Hoje a gente busca nos seus livros Nos artigos A resposta para tanta coisa É verdade Qual a diferença entre o que digamos Projeto educacional De Moisés e a de Jesus Moisés foi com a força Jesus foi com o amor O Deus de Moisés É magnífico pela primeira vez Todo um povo se voltar Para o Deus Mas ai daquele que não se voltasse Moisés disciplinou Ele era um homem da sua época Um missionário maravilhoso Um médium Um que recebeu a lei divina Recebeu os dez mandamentos Mas ele ou vai ou racha Jesus gera amor Amor incondicional Paciência Os dois foram brilhantes Cada um representando O tempo O tempo de Moisés Era tão difícil Que bastou Ele demorasse um pouco mais No Monte Sinai Eles caíram na farra do ouro Não é? Começaram Voltaram pra trás Então tinha que ser pela força Tinha que ser pela força Ele agiu muito corretamente Qual é a proposta pedagógica de Kardec? E a quem se dirige? Kardec tem um livro Uns textos muito bons Textos pedagógicos Então ele já naquela época Critica a falta de consideração com o professor Mas critica também o professor Na falta de respeito e capacidade de ensinar os alunos E lembra os pais que eles têm que apoiar os professores E também cuidarem da criança Pede que não se faça a criança decorar nada Sem entender Só memorizar o que entendeu Para fazer a criança perceber a realidade através dos dedos A beleza das flores Que Jesus, o mestre de Kardec, falou Olharia os lírios do campo Um grande educador e um exemplo O Espiritismo se apresenta como uma continuidade Da educação moral de Jesus? Deve se apresentar O Espiritismo se apresenta Os espíritas ainda estão caminhando na compreensão Porque é uma moral magnífica É a perfeição É para muitos séculos, não é? E nós temos ainda Essa mensagem é praticamente nova Eu gosto de André Luiz Milênios e milênios se passam Até o ser sair da água Milênios e eu falo Ai meu Deus, vão se passar milênios Pois é Cada uma das obras da codificação Tem um perfil educativo Poderia falarmos dele, por exemplo Porque a gente vê que cada obra Se dirige a um perfil, não é? É, por exemplo, o Evangelho Ele provoca muito amor Porque ele traz os ensinamentos de Jesus Num sentido do religare, da religião Então ele é mais fácil de ser compreendido Mas o livro dos espíritos é fácil É filosofia É a arte de bem viver Pois é As pessoas nem leem Já dizem que é difícil Não é difícil Kardec é capaz de nos libertar de dificuldades de aprendizagem Ele é Meli Boudet Eles aprenderam isso Vieram dos séculos com essa capacidade E as pessoas não leem Kardec O céu e o inferno é limbo É libertação do medo da morte Quem vive bem, morre bem E a doutora Elizabeth Roski nunca leu O céu e o inferno Ela diz Morrer é apenas um amanhecer É libertar-se de um casulo e voar com uma borboleta Um exemplo que Kardec aceitou A Gênese é incrível, é maravilhosa Se existe alguma confusão que fizeram em alguma época Antes já estudávamos a Gênese E depois continuamos com tudo o que se confirma no livro dos espíritos e na revista espírita É só exatamente o que é bonito É fazer a ligação entre a Gênese com o livro dos espíritos Está nos dois corretíssimo Não é? É Liga o céu e o inferno com a Gênese O céu e o inferno com o Evangelho Não mudem nada Nada E os pequenos pontos a serem mudados Já deveriam ter sido mudados há muito tempo Inclusive meu pai alertou sobre isso Agora ninguém quis prestar atenção Mas sempre é tempo Mudamos discretamente Sem fazer com que os protestantes e outros fiquem alvoroçados A tarefa é nossa Se descuidamos, vamos zelar agora com mais cuidado O que Kardec quis dizer com a fase da curiosidade passou E que começaria em pouco a sua aplicação a reforma da humanidade Será que passou essa fase? Olha, diminuiu, pelo menos por parte dos espíritos, diminuíram as materializações As curas também estão mais raras Então há um convite agora ao desenvolvimento moral Ao estudo filosófico Vamos parar de brincar como na época das mesas girantes Mas parece que há médios até recebendo seres extraterrestres Ah, meu Deus Brincadeira Nós não damos conta nem da nossa terra Agora vai querer cuidar dos extraterrestres? Vamos devagar Primeiro vamos por ordem na nossa casa que está bagunçada Depois vamos receber com apoio da ciência tradicional Que vai chegar lá Vamos receber num caráter universal Será? Quando eu soube disso eu imaginei Será que nós, médios, precisamos nos comunicar com eles? A ciência através de aparelhos tão profundos Não poderia melhorar a sociedade Se esses seres fossem tão evoluídos quanto dizem? Se eles forem tão evoluídos quanto dizem Eles respeitam nosso livre-arbítrio E verificam que ainda não estamos em condições de recebê-los Mas a curiosidade ainda é muito grande Nós somos curiosos, agora eles nos conhecem A prática mediúnica ainda já não é tão necessária Será que nós precisamos insistir nestas comunicações? Por vezes até esdrúxulas Mas não é que a gente queira É que telepaticamente nos ligamos a encarnados e desencarnados E como diz Kardec Se nos ligamos a desencarnados Temos que conhecê-los Educá-los e nos educarmos e libertá-los de nós mesmos Porque tem uns que grudam Chamados pelos encarnados em necessidade E a hora de necessidade da terra ainda é muito grande A terra está numa descida terrível que tem que preparar uma subida Agora é com critério Analisando o que dizem E utilizando os recursos da prece Sobretudo da prece Para melhorar a ambiência da terra Agora, esta prática, por exemplo Da comunicação Do fenômeno mediúnico Pode ser considerada uma técnica didática? O que a identifica como um processo educativo do médium? Porque se ela tem que existir Nós temos que educá-la E como nós vamos educá-la? Se ela é necessária e nos ajuda Nós não temos que educar essa prática É claro E temos que educar o médium, né? O médium Existem até estudos que o médium tem que fazer Para trabalhar, estudos constantes, reciclagem Agora Kardec diz Este é o médium, o indivíduo que está em animismo Kardec diz Que se cuide do médium Mas também uma hora ele tem que se curar E começar a trabalhar direito Não podemos ficar embalando maus costumes Levando até a vida inteira o indivíduo no creche Educar as emoções Pois é Agora Há aquela coisa Qualquer pessoa mais desequilibrada emocionalmente Ele pode ser considerada é médium Precisa da comunicação E na verdade não é assim Não, não é Eu nunca dei, você deu Você dá, né? Eu sou médium Mas por isso também entra o meu desequilíbrio Não, você é super Nena, você é uma pessoa super equilibrada Que deixa um exemplo maravilhoso no planeta Terra Nunca se deixou levar por vaidade e por poder Mesmo porque para o médium O poder realmente é terrível Porque quanto mais o médium cresce de mediunidade Mais compromisso ele tem Então a pessoa quer ser grande Mas só em receber os grandes espíritos Mas se ele recebe um espírito de alto teor Ele também tem que crescer E Chico não trabalhava com espíritos ajudando os inferiores? Claro Chico que recebia Emmanuel e André Luiz Nunca abandonou os pequenos Agora, e também ele é educativo O convívio do médium fora da casa espírita Porque, por exemplo Eu vi uma frase Ah, mas fora da casa ele pode ser outro tipo de vida Em casa ele tem que falar as palavras do evangelho O que que é isso? Então a pessoa não conhece o que é o intercâmbio mediúnico? Porque diz-me quem andas e te direi quem és Sempre orar e vigiar de Jesus Não pode E como é? E Kardec fala sobre mediunidade moral, né? É Cada um são um instrumento afinado Outros são um violão quebrado Precisam de tratamento Agora, exatamente Esse tratamento, muitas vezes Não é colocá-lo numa sessão mediúnica, não é? Não, primeiro ele tem que se tratar Ele tem que receber parte Ele tem que ser educado E como é um médium evangelizado, por exemplo? Nossa, eu daria o exemplo de Chico Xavier Francisco Cândido Xavier Nunca cometeu um erro doutrinário impecável Nunca ficou vaidoso Nunca viveu da doutrina Dificilmente encontramos um instrumento tão afinado Como o querido Chico Xavier A humildade Ele se escondia Ele não queria ser exaltado Chico Xavier é um indivíduo evangelizado E ele dizia sempre Quanto maior era, às vezes, a fama No sentido de divulgação Ou de compromisso Como ele foi no Pinga-Fogo e tudo Ele ficava assustado Porque ele sabia Ele dizia Eu mais responsabilidade tenho E lembra que no Pinga-Fogo Ele inicia dizendo Mas eu não sou a pessoa adequada E quem seria senão ele? Com Emmanuel e André Luiz Porque ele nunca se sentia Totalmente evangelizado Para ser tão grande Quanto a gente sabe Como ele era Porque faz parte desse crescimento Essa humildade Porque vê outros irmãos maiores Pelo universo infinito Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje conversando com Heloísa Pires Há casos em que a prática da caridade Tão apregoada Dentro dos conceitos espíritas Seja deseducadora Porque muitas vezes você diz É caridoso Por exemplo É caridoso estimular uma pessoa Que a gente vê Que não está falando com a verdade É animismo É encorajador isso? Não, não Você impede o crescimento Tem que falar com cuidado Para a pessoa não se afastar Porque está doente E a prática da caridade No assistencialismo É falta de caridade Não deixa a pessoa viver Para você se sentir bem Você vai lá Adota a família Dá tudo o que precisa E provoca preguiça Falta de caridade A falta de caridade Com os menores infratores Põe numa casa E fica Não ensina Não educa Não põe leque E impõe a limite O indivíduo vai sair dessa encarnação Pior do que entrou Então o espírita No desejo de fazer a caridade Ele tem que começar a pensar O que é caridade O que é atrapalhar o indivíduo a crescer Trabalhos sociais São de competência da casa espírita E que tipo de caridade Deve-se praticar No ambiente espírita Porque você pode fazer a caridade Em todos os lugares Até numa festa Dito mundana Você está E como pode Pode Agora Mas na casa espírita Especialmente O que nós devemos fazer No intuito de caridade Eu acho que começa Com o tratamento De encarnados e desencarnados Começa a estimular o indivíduo A auxiliar A fazer lá fora A caridade necessária Tem assistência social Para encarnados e desencarnados Evangelização de crianças Que é a maior caridade Divulgação Meu pai Num artigo Por uma tomada de consciência Ele diz assim Os espíritas Não despertaram Para a caridade Da divulgação Dos ensinamentos De Jesus Não adianta nada Dar ao indivíduo O que comer O que vestir Se não educá-lo Se não fazê-lo Não libertá-lo Da preguiça Da incapacidade emocional Do trabalho É porque muita gente No intuito de fazer caridade Distribuir coisa material Eu acho que Ele que está se sentindo feliz Parece que é uma coisa De poder, né? Eu faço muito E quer ganhar Tantas famílias Eu dou tantas Centenas de cobertor Eu dou Mas outro dia me disseram É, mas a gente precisa Porque chega É desempregado Eu falei Meu Deus E é onde nós vamos chegar lá No Brasil Com tanto desempregado Que tem E tão pouca casa espírita Para resolver esse problema É verdade Não é um problema nosso Mas, Obete Quando pode Quando, por exemplo Eu tenho uma amiga Que ela construiu Uma casa na favela Então já desejando Auxiliar em todos os sentidos Aí outra coisa A turma chega Tem que tomar um leite Para poder ouvir uma prece Que quando a pessoa Está com fome Não consegue Sem dúvida Então é o caminho do meio Mas, sobretudo O trabalho espírita De educação O que é mais importante Primordial Numa casa espírita Qual é a importância maior Que nós vamos ter que dar Eu acho que é a divulgação Dos ensinamentos de Jesus Porque mesmo aquele Que não consegue trabalhar Esses que estão abandonados Na rua Podem ser curados Melhorados Ou mal atenuados Com os ensinamentos De Jesus de Nazaré Com a educação No sentido De despertar De força interior De libertação De pensamentos Desagregadores Aos quais eles se ligam O Chico dizia Que fazia muita falta Nas casas espíritas Um plantão Como havia Nas igrejas De confessionário Boa Ele dizia O povo está sedento Não é De fazer filas gigantescas Para pegar Coisa material Mas para ouvir Desabafar O confessionário Fechou Então Os psicólogos Nós sabemos Que fazem esse trabalho Mas eles trabalham Como profissionais Então a casa espírita Fazendo um plantão De 12 Ou de 20 horas O passe O evangelho Ser ouvido Um plantão Também ajudaria Nossa Fantástico Impediria muito O suicídio O suicídio Muitas depressões Porque as vezes O que falta Para o indivíduo É um coração Amigo Que ele não conheça Ele tem vergonha De falar com os amigos E através Do telefone ainda Ou mesmo Da presença Nossa É uma libertação Por exemplo Aquele CDV Que o Lorenzetti Criou Sobre o suicídio No telefone É exatamente Substituindo um confessionário Um confessionário Ao telefone Até hoje Ele se resiste Até hoje Porque as vezes O indivíduo Tem um problema Tão grande Que ele tem vergonha De expor Claro Para o conhecido Então ele vai Numa forma Quase anônima Ele abre o coração E vai se curando Exatamente Se você fizer Um plantão Numa casa espírita E tiver mais vivência De duas horas Para ouvir Então aquela pessoa Que chega Desesperada Perdeu o amor Perdeu o amante Perdeu o marido Perdeu a namorada E tem que dizer A ele assim Não, mas a vida é bonita Perdeu Não perdeu Perdeu uma pessoa Mas não perca a vida Então Será que o espírita Não está se preparando Para conversar Para dar esse tipo De apoio Eu tenho um trabalho Assim Lá em Juiz de Fora Na casa de Isabel De Juiz de Fora A semelhança Desses conselhos Contra o suicídio Tem um plantão Que vão trocando Tem os que passam De madrugada Para atender Esses casos De necessidade Juiz de Fora Juiz de Fora A Isabel de Juiz de Fora Isabel Salomão Muito bonito O trabalho deles E os que vêm Fazer o trabalho Eles se dividem E vêm Numa alegria Total Se sentem úteis E auxiliam O próximo É porque É tão bonito Às vezes A pessoa Perdeu Um ente querido E ela precisa Conversar com alguém Tem vergonha É vergonha De expor Esta fraqueza As casas espíritas Viviam Realmente Todas Tão um plantão Eu acho Eu acho Que é o ideal Você lembra Eu falei já Minha mãe Atendia pouca gente Porque o centro Do meu pai Sempre foi pequenininho Para estudo Mas tinha Senhoras viúvas Senhoras que perderam Filhos Minha mãe ficava uma hora Com elas Agora você vai orar comigo Fazia o pai nosso E elas melhoravam Mais mulheres É Talvez porque minha mãe Era mulher Elas melhoravam É Então eu ouvi Eu movi do amigo E que você não vai encontrar Todo dia Nós instituímos Lá no centro espírita União Agora Aos sábados Para assistência social Palestras educativas Então não longas Porque as pessoas Estão inquietas Desesperadas Para ganhar uma roupa Ou um lanche Mas sem ouvir A palestra educativa Não entra na fila Do material Que elas vêm buscando Excelente É o remédio Então Psicólogos Médicos Nenhum se negou Nós estamos Há quase um ano Fazendo isto Tem dado Muito resultado Ai que bom E diminuiu A fila De pedintes Olha Claro Porque quem Não lhe agradava A palestra educativa Porque tomava droga Ou porque bebia Ele não queria Ouvir o remédio Que nós lhe administrávamos Esse era o irrecuperável Não estava na hora Ainda vai demorar Não está ainda na hora Então é muito importante Ai é muito Nossa Como é que nós podemos dizer Se somos não Um espírito educado Olha eu ainda não me considero Um espírito O espírito educado Teria um exemplo O exemplo seria Jesus Jesus E ele é tão distante Da nossa sociedade Jesus Mas nós vamos Milênios e milênios Chegaremos lá Mas seria pretensão Eu sou um espírito educado Não Como eu tive uma amiga Já no mundo espiritual Que ela dizia Eu não faço evangelho Porque eu sou exemplo Do evangelho vivo Então dizermos Ai eu sou Quando a pessoa se gaba assim De uma coisa Que ela não faz Num momento mais difícil Ela transparece Que ela não é educada Não é religiosa É difícil Quando o homem bárbaro Toma conta da gente Ai o nosso lado agressivo grita Infelizmente Nosso programa chega ao fim Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau 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 Tchau